Vai acontecer no dia 15 de setembro, eu via você reunida com muitas pessoas ao teu redor, família, parentes e você chorava muito com essa situação, tô arrepiado, dia 15 de setembro, anote essa data, circule essa data é de arrepiar o corpo todo, eu vou te contar tudo, inclusive o que chega na tua vida no dia 15 eu via você reunida, eu via muita gente ao teu redor, você chorando e chorando de alegria, alegria era como se fosse uma comemoração, uma festa que você estava dando, ai Jeová, que revelação fica aqui comigo, a Bíblia diz que aquele que despreza a bênção, a bênção se aparta dele, não despreza a profecia eu quero orar pela tua vida, já coloca teu nome aqui pra mim, fazer uma oração de confirmação sobre a tua vida pra esse mistério, 15 de setembro, escuta, digitou teu nome, compartilhou com o teu coraçãozinho pra fortalecer minha paz no engajamento, Deus está dizendo que você já sofreu muito na tua vida eu vejo você assim, nesse ano de 2023, sendo muito humilhada muita coisa que você não esperava que acontecesse, aconteceu você foi muito subtraída, foi muito, sabe, aflingida e o nosso Deus, ele está dizendo que está chegando um tempo de dupla honra pra tua vida, tá mulher? no dia 15 de setembro eu vejo uma comemoração muito grande uma comemoração muito grande, você reúne as pessoas mais próximas, parentes e dá um culto de ação de graça ou glória e nessa comemoração, nessa confraternização você tem um momento de dar uma palavra ali, né, agradecer o pessoal e você começa a chorar você começa a chorar lembrando da tua trajetória ou glória você começa a chorar lembrando da tua aflição você começa a chorar lembrando de tudo que você passou e vendo aonde você chegou hoje e o nome do Senhor sendo glorificado a bênção de Deus vai ser tão grande, vai ser tão ampla, vai ser tão maravilhosa sobre a tua vida que eu vejo sim você reunindo as pessoas que você ama no dia 15 de setembro você glorificando a Deus por uma grande bênção financeira que chegou na tua mão eu vejo como se fosse uma pendência antiga um processo antigo que estava preso juridicamente Deus liberando, desbloqueando e esse sendo um sinal de um novo tempo de Deus para a tua vida e você tomando posse porque a fé não combina com o medo ou glória você tomando posse porque Deus é dono do ouro e dono da prata geusete é dois sete e você glorificando, dando um culto de ação de graça chorando de alegria o pessoal te abraçando, você vivendo um ciclo novo escuta haverá dias difíceis sim, haverá dificuldades sim mas a tua vida está prestes a mudar Deus viu teu coração Deus viu a tua alegria Deus viu a tua determinação em honrar o nome dele e o Senhor te coloca em um novo patamar em um novo nível e o nome do Todo-Poderoso ó glória será glorificado sobre a tua vida e sobre a tua trajetória e o nosso Deus te alcançará com bênçãos sacudidas e transbordantes a tua vida e sobre a tua vida e sobre a tua vida